E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui no canal, hoje um vídeo um pouquinho diferente, eu espero que vocês gostem, mas na verdade eu queria falar com vocês sobre o Campeonato Continental das Américas, explicar o que era esse torneio, porque muita gente realmente deixou dúvidas ali nos comentários, eu queria esclarecer para vocês, comentar um pouquinho da minha participação, dos brasileiros, para que servia esse torneio. Antes de iniciar esse vídeo pessoal, um recadinho bem rápido para vocês, faltam menos de duas semanas para eu abrir as matrículas do meu curso de treinamento junto com o grande mestre Luiz Paulo Sup, então se você tiver interesse em treinar com a gente, aulas ao vivo, já tem o nosso curso que está gravado, aulas ao vivo toda semana, cursos todo mês, sem custo adicional para os alunos, eu vou deixar aqui as informações na descrição do vídeo para vocês preencherem, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá nós mandaremos todas as informações e eu espero que você seja um aluno e treine com a gente. Vamos para o vídeo de hoje. Então eu vou trazer esse modelo aqui para vocês hoje, e já queria adiantar que a maioria das partidas não foram transmitidas, então se vocês gostarem, deixem nos comentários que eu trago análises das minhas melhores partidas, tá? E as poucas partidas que transmitiram, pessoal, não é legal vocês confiarem muito na transmissão, porque as pessoas que realmente estavam acompanhando o evento perceberam que tinha muitos erros nos tabuleiros, então às vezes eu estava jogando uma partida e estava dizendo que era minha, mas na verdade não era, era de outra pessoa. Então não confiem nos tabuleiros DGTs, porque realmente muitas partidas estavam sendo transmitidas erradas, incompletas, ou muitas vezes até com nomes trocados, então realmente estava bem difícil de acompanhar o pessoal que estava acompanhando a transmissão do Rafa Chess, e o Rafa Chess também deve ter sofrido muito para transmitir esse evento, então não confiar muito nas partidas que estavam sendo transmitidas lá. Se vocês quiserem, eu posso trazer as minhas melhores partidas aqui, inclusive o pessoal estava falando da minha partida com o Darcy, que essa foi uma partida realmente que circulou bastante, porque falaram, ah, porque você empatou ganha, eu não estava ganha, né, a posição estava passada completamente errada, a posição estava empatada realmente, mas no tabuleiro, na transmissão, passaram realmente tudo errado. Bom, então esse torneio, ele tinha 11 rodadas, pessoal, muita coisa, no Brasil vocês estão acostumados a acompanhar em torneios de 6, 7 rodadas, e no máximo quando é um torneio maior, como Floripa Open, Rio Chess Open, você tem ali 9 rodadas, né, então 11 já é algo bem grande, né, equivalente à Olimpíada, a Olimpíada, por exemplo, são 11 rodadas. Então, era um torneio bastante cansativo, foi na República Dominicana, acabou no dia 23, né, tivemos participações de alguns brasileiros, eu vou mostrar aqui pra vocês o time do Brasil que estava participando. Então, tinha, deixa eu ver se está tudo certinho aqui na tela, então tinha o Supi, grande mestre Supi, tinha o grande mestre Iago, o Darcy, a Juliana Teral, eu, o Paulo Santana, Tauane, Fausto, Arnor, e também tem o Darcy aqui, mas é porque ele jogou o Blitz, né. Então, no ritmo clássico, nós tivemos aí a participação de muitos brasileiros, né, e o melhor colocado foi o Iago, que eu acho que ele estava quase brigando ali pela vaga na Copa do Mundo, porque esse torneio, pra vocês que não acompanham muito, o Campeonato Continental, ele é super importante porque, além de reunir xadristas do mundo inteiro, quer dizer, do mundo inteiro não, mas de vários países, né, ele classifica quatro jogadores pra Copa do Mundo, evento que vai ser realizado ali no Azerbaijão, no mês de julho. Então, eu já tinha a minha vaga, eu fui a indicada pela CBX, o Supi também já tinha a outra vaga do absoluto, então os outros brasileiros, eles estavam brigando ali por essa vaga, né, então eram quatro vagas, e o que passou mais perto foi o Iago, se eu não me engano, ele ficou em nono ou oitavo colocado, mas ele passou perto, perdendo ali nos critérios de desempate. Bom, o que que eu posso dizer do meu desempenho, né, pessoal? Foi um desempenho que eu considero bastante sólido, por que sólido? Vocês podem perceber que teve muitos empates, e, assim, esses empates foram partidas longuíssimas, então não foi assim, ah, beleza, né, vamos jogar dez lanças aqui e dar uma descansada, não foi isso não. Então, de onze rodadas, eu empatei seis partidas, então mais da metade do torneio, eu fui uma jogadora sólida. Então, eu empatei com jogadores de mais rating, como, por exemplo, o mestre internacional Brian Escalante, do Peru, que tem 2,489, empatei com o Darcy também, que tem 2,448, mas também empatei com alguns jogadores de menos rating, como, por exemplo, 235 e 224, então foi um torneio bastante sólido, não perdi de ninguém de menos rating, né, então foi um torneio que, na verdade, como vocês podem ver, eu perdi 1,6 de rating, que é algo, como eu falei, bastante sólido, né, que refletiu, eu quase zerei, e foi uma experiência muito legal para treinar para a Copa do Mundo, que realmente vai ser o maior desafio do ano, então eu joguei três torneios, né, para me preparar para a Copa do Mundo, eu joguei o Magistral do Hebraica, joguei o Rio Chaz Open e finalizei ali com o Continental. Agora, o meu objetivo, né, é continuar, é estudar, analisar essas partidas para ver o que eu poderia melhorar, né, e aí focar mais na Copa do Mundo. A organização, pessoal, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e muita gente me perguntou da organização do torneio, tá, pode perguntar para vários enxadristas, né, inclusive do Brasil, de fora, realmente foi uma organização que deixou muito a desejar, teve rodadas que foram canceladas, que simplesmente a gente chegava no local, e eles falavam que não ia mais ter rodada, então, em alguns pontos foi cansativo, mas claro que foi cansativo para todo mundo, não só para mim, mas realmente foi algo que eu achei que faltou um pouquinho ali na organização, até porque o Rafa Chess estava tentando transmitir, então foi algo muito difícil realmente, e no mais, eu acho que esse torneio, ele foi muito legal, porque é um torneio muito, muito difícil, pessoal, porque às vezes a gente olha, a gente compara os ratings, né, mas no exterior, não é a mesma coisa, então, cada país, às vezes a gente olha o 1700 aqui do Brasil, que é comparar com o 1700 da Espanha, ou comparar com o 1700 de outro país, às vezes não é bem assim, né, porque, o que vai definir? Geralmente a quantidade de torneios, às vezes tem torneios, por exemplo, no Brasil tem muito torneio, nesses países, por exemplo, eu enfrentei jogadores de El Salvador, de Porto Rico, nesses países não tem muitos torneios, então, às vezes, a pessoa está ali, ela está estudando, está estudando, e ela não mostrou ainda a sua verdadeira força, né, porque não tem muitos torneios, então, realmente isso é uma coisa, às vezes, muito relativa, né, mas, de modo geral, eu fiquei satisfeita com o meu desempenho, porque, nos últimos dois campeonatos, eu não tinha ido muito bem, então, eu me recuperei, eu acho que voltei a estabilizar, ali na faixa dos 2,200, e tentar, aí, se preparar para a Copa do Mundo, falando um pouquinho da Copa do Mundo, já puxando esse gancho aqui, né, pessoal, ela vai acontecer em julho, eu ainda não sei a minha adversária, mas, baseado na Copa do Mundo de 2021, a minha adversária, ela deve ter em torno de 2,420, 2,430, que foi a minha adversária de 2021, eu enfrentei a grande mestre da Polônia, Jolanta Zavatska, e ela tinha, eu tinha um pouco menos de rating do que eu tinha hoje, eu tinha 2,270 na época, e ela tinha 2,410, né, então, eu acho que deve ser mais ou menos nessa faixa, que vai ser um parceramento muito difícil, e a Copa do Mundo, ela vai ser em sistema eliminatório, então, assim, partida de brancas, partida de pretas, é isso aí, perdeu, cai fora, vai para casa, então, realmente, pode ser um torneio muito curto, ou pode ser um torneio muito longo, se você chegar até a final, o torneio durou um mês, né, mas, se vocês gostarem desse formato, pessoal, de trazer as informações dos torneios, eu posso compartilhar aqui com vocês, porque é legal, é, falar para o pessoal o que está acontecendo, né, mas, de forma geral, eu vou tentar analisar algumas partidas aqui para vocês, nos próximos dias, eu vou tentar pegar as partidas mais interessantes, e trazer aqui para vocês com uma análise bastante completa, como eu falei, se vocês gostarem da ideia, deixem aqui nos comentários, e, no mais, é isso, pessoal, falei um pouquinho aí do Continental, um pouquinho da Copa do Mundo, e, eu espero que você, é, deixe o seu like, se inscreva no canal, e nos vemos aí, nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí